Ando Geral Ando Geral, ando pra frente sim Ando Geral, com Geraldo Alguimim Ando Geral, do colégio ao hospital Ando Geral, do metrô ao social Ando Geral, ando pra frente sim Ando Geral, com Geraldo Alguimim Ando Geral, do rural ao industrial Ando Geral, do concreto ao natural Ando Geral, ando Geral E vai seguir assim Ando Geral, com Geraldo Alguimim Ando Geral